Eleições dois mil e vinte e quatro, de olho no futuro. Quinta-feira, dezenove de setembro, às vinte horas e quarenta e cinco minutos, acompanhe pela TV Sudoeste o debate com candidatos a prefeito de São Lourenço do Oeste. Fique atento às propostas apresentadas pelos candidatos e faça a melhor escolha. Oferecimento. Cooper Tradição. Sempre juntos para crescer. Uno São Lourenço do Oeste. O lugar para tornar possível. GIL. O presente e o futuro da construção civil. Sol Prime Energia Solar. Benefícios além da conta. Cicob. Mais que uma escolha financeira.